Oi, gente! Meu nome é Simone Fonseca, sejam bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje eu vou fazer mais um unboxing da Box Petico. Espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo, de se inscrever no canal e de me seguir no Instagram, arroba Simone Fideira. E como sempre, vem com esse trocadinho por cima das coisas, que tem esses desenhos super pouquinhos. E aí veio esse folheto, falando que a Box é sobre festa junina, e pra você usar a hashtag no Instagram, esse tipo de coisa. Aí, de festa junina, veio esse saquinho. Biscoitos crocantes, ricos em vitaminas e minerais, sem conservantes artificiais, 100% natural. Sabor milho. Da padaria Pet. Vamos ver o que é dentro. Vem esse daqui, que é uma bola macia, mamoninha, da Furacão Pet, brinquedos macios aromatizados. Recomendado por adestrador. Vamos abrir, vamos abrir, vamos abrir pra ver. Tem cheiro de melissa, sabe safada melissa? Tem cheiro disso. Veio também esse portinho, que é a Suína, do pai do Ninão, sabe? Tem um canal aqui no YouTube. Uma gracinha, mas o que vai acontecer com a Suína? Ela vai morrer, ela vai ser estassalhada. Pobrezinha. Dá até dó. Veio também esse brinquedinho, que na primeira box, na box do mês retrasado, que eu comprei, veio um desses, só que tinha um ossinho aqui no meio, e esse sem ossinho. É da Bom Amigo. Veio também petiscos de amendoim. Aí, tem esses petiscos aqui. Esse daqui tem validade de 60 dias, e foi fabricado dia 21 do 5. A embalagem dele é daquelas que você pode abrir e depois fechar. Aí vem aqui dentro e tá a vaco, sabe? E por último, veio a vaquinha. Essa vaquinha, teoricamente... Teoricamente não, a gente conversou com eles lá, e ela veio de presente de aniversário, porque a Hannah, ela fez aniversário dia 7 de maio, aí essa cabecinha de vaca veio de presente pra ela. Só que ela não veio embalada pra presente, nem nada do tipo, pra gente ficar sabendo o que é. A gente só sabe porque a gente realmente perguntou, até porque o aniversário dela foi mês passado. A gente pensou que iria vir um presente pra ela mês passado, mas aí eles explicaram que tem alguma coisa a ver com a futuração da caixa, de cês anterior, então eles mandam só no outro mês os presentes de aniversário. E veio essa vaquinha super fofinha. E foram essas coisas que vieram na Box Petico desse mês, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de curtir e compartilhar, de se inscrever no canal e comenta aqui embaixo o que vocês acharam. É só isso, tchau! Tchau!